Você já se perguntou como transformar dados em decisões? Seja no campo, na indústria ou em qualquer área, a estatística é a ferramenta que torna isso possível. E nesta série de vídeos que começa agora, eu vou passar aqui como funciona a análise estatística e a experimentação agrícola, análise de dados, enfim, dentro, voltado para a agronomia, mas que também serve para muitas outras áreas. Então, seja aplicando um teste de hipótese, comparação entre tratamentos diferentes, ou até mesmo para prever o rendimento de uma determinada cultivar, enfim, a gente vai explicar aqui o passo a passo como funciona o método desde a coleta do dado, o tratamento inicial do dado, até chegar nas conclusões. Que informação a gente pode extrair a partir de uma análise criteriosa, de uma análise com ferramentas estatísticas em cima desse dado. Então, se você tem curiosidade de aprender sobre o tema, de entender como é realizada essa análise estatística, ou ficou com alguma dificuldade, de repente, você já está estudando sobre isso, eu vou passar aqui uma informação, eu vou tentar passar ao longo dos vídeos que seguem nessa playlist, uma informação passo a passo, e vamos tentar buscar aí chegar no conhecimento sobre o assunto. Então, primeiramente, quem sou eu? Meu nome é Thiago Camponogara Tomazetti, eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado e doutorado em ciência, e posteriormente trabalhei ali com análise de dados. Meu mestrado e doutorado foram voltados mais para a área da genética, melhoramento genético em específico da videira, porém, eu sempre trabalhei muito com essa parte de modelagem estatística, modelagem matemática e estatística, e aí, enfim, já faz três para quatro anos agora que eu trabalho mais focado na análise de dados. Porém, aqui eu vou passar mais assim, vou tentar buscar dentro dos primeiros vídeos dessa playlist, vai ser desde a base mesmo, para quem não tem conhecimento nenhum ou tem alguma dificuldade, e é para poder formar uma base sólida de conhecimento e poder ir avançando passo a passo. Então, convido quem estiver assistindo para pegar desde o início, se no início for muito básico, você pode avançar etapas, mas se ficou alguma dúvida, alguma dificuldade lá na frente, muitas vezes é porque a explicação já estava uns passos ali para trás. Então, o conteúdo aqui nessa playlist, a gente vai tentar pegar desde o básico até a introdução ao Machine Learning, que o Machine Learning, que é tão falado hoje em dia, aprendizado máquina, toda a base dele está na estatística. Então, é importante entender, dar um passo atrás, entender toda a base estatística para chegar lá e poder entender os modelos. Então, a gente vai passar pela ANOVA, obviamente, pelas análises de regressão, a clusterização, análise de clusters, que são os grupamentos, e também a multivariada, a PCA, até chegar nos algoritmos mais simples. E aí, se tiver interesse, de repente, eu não sei como é que vai ser a aceitação do público, mas se você tiver interesse, já deixa aqui nos comentários para eu saber, nós podemos avançar, de repente, fazer uma parte 2 dessa playlist mais voltada para análise de dados propriamente dita. Também já vou deixar aqui, aproveitar para fazer um merchan, publiquei um livro recentemente, vou deixar o link aqui nas descrições, um e-book. É um preço bem baratinho, se você quiser comprar, eu recomendo, até porque fui eu que escrevi. É Estatística e Experimentação Agrícola, um guia prático para sustentabilidade e produtividade. Então, basicamente, é um livro onde tem todo o conteúdo aqui da playlist e mais algumas coisas, obviamente, que pode se aprofundar ali na escrita. Então, se você tem interesse, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está por R$ 49,90, mas pode parcelar em 7 vezes, dá R$ 7,00 por mês. Então, assim, está um preço bem acessível porque é um material realmente para ser didático. Agora, quanto ao conteúdo, essa playlist que se inicia agora, para você ver, será que é para mim? Será que é muito básico, muito avançado? O primeiro é a introdução, a estatística na agronomia, os conceitos básicos. Então, a definição da estatística, qual é a importância para a estatística dentro, voltado para a agricultura, para a agronomia, que é sempre o foco aqui, sempre foi o foco do canal, mas voltado para a agronomia, mas eu entendo que esse assunto de estatística e experimentação agrícola, ele pode atingir um público maior, tem mais interesse, talvez. Então, os tipos de dados, dados quantitativos, dados qualitativos, as variáveis e sua classificação, então, variável dependente, independente, enfim, e aí, lá nos quantitativos discretos, contínuos, nos qualitativos binários, não binários, enfim, lá a gente vai ver todos esses conceitos, que vai ser agora o próximo vídeo que vai ser lançado na semana que vem. Depois, nós vamos ter também um capítulo dedicado à população, amostra e erro experimental, tentar explicar o que são e como funcionam, então, com a explicação da população, da amostra, o erro de amostragem, os tipos de erro que tem na amostragem, a importância da representatividade e como minimizar esses erros experimentais. já adianto aqui, não tem erro experimental, sempre vai existir, não tem como fazer algo 100% controlado, mas a gente pode buscar formas de minimizar para poder extrair dali a informação, que é o que realmente importa. Então, aqui a gente ainda está na preparação, não entra nem esse primeiro ponto, não entra nem na estatística propriamente dita, entra mais em entender os conceitos, que isso é muito importante mais para frente. Posteriormente, nós vamos ver as técnicas de amostragem, como coletar dados, como coletar dados corretamente, obviamente, então, é claro que eu vou usar mais exemplos voltados para a agronomia, mas isso é válido para várias outras áreas também. Então, as técnicas de amostragem, amostragem simples, aleatórias, sistêmica, enfim. Posteriormente, nós vamos ter as medidas de tendência central, então, a média, a mediana, moda, a explicação dessas medidas, o que elas querem dizer, quando deve ser usada cada uma delas, aí, já entrando mais dentro da análise estatística mesmo, nós vamos ter aí as medidas de dispersão, então, muita gente, assim, acha, a média, mediana, moda, é muito básico, mas nós vamos, mas eu tenho, às vezes, a pessoa vem e fala, olha, a média é básica, a tendência central é muito básica, mas eu tenho uma dificuldade para entender ou para decorar, às vezes, a pessoa quer decorar a fórmula da variância do desvio padrão, então, se você entender como é feita a média, você vai entender como é feita a variância, então, assim, por isso eu recomendo assistir esses vídeos, porque nele fica muito explicativo essa questão, eu vou tentar dar o conteúdo bem mastigado, já está preparado já esses vídeos, então, por isso que eu estou falando, realmente vale a pena assistir, onde é explicado passo a passo para entender o porquê, né, eu não quero que você decora uma fórmula, porque a fórmula que a gente decora, a gente esquece, e fórmula tem na internet, não é necessário, mas é entender o porquê está se fazendo aquele cálculo, porque nisso também você consegue entender o que é aquele dado que você está coletando, está dizendo, esse é o foco aqui, posteriormente, também, nós vamos verificar os delineamentos experimentais, então, como fazer um delineamento experimental eficiente, quando é melhor usar o DIC, que é o inteiramente casualizado, ou o DBC, então, se essas nomenclaturas estão ficando um pouco complexas, não se preocupe, porque quando chegar lá naquele momento, a gente vai entender em que momento utilizar, não tem um melhor, um pior, são coisas diferentes, e aí, então, com essa base, a gente pode partir, vamos entrar na análise de variança, que é a nova, então, primeiramente, ver uma nova simples, entender o quadro da análise de variança e como interpretar, pegar a variação intra-grupos e entre-grupos para fazer essa interpretação, e, posteriormente, vamos passar para uma nova fatorial, quando a gente analisa múltiplos fatores. Basicamente, se você entender a simples, você consegue dar esse passo a mais para a fatorial, porque, simplesmente, você expande o número de fontes de variação, mas, se você estiver tendo dificuldade, novamente, às vezes, dá um passo atrás, vê se, realmente, a simples está fazendo sentido, e aí, passa para a fatorial. Depois, tirando essa parte que dá a nova, que é mais utilizado para fazer uma comparação entre grupos, entre tratamentos, para verificar se há diferenças, a nova é a análise da variância, passando isso, nós vamos fazer aí uma, começar a entrar na parte de correlação e regressão linear simples, então, o conceito de correlação e regressão linear simples, como interpretar coeficientes e aplicá-los em experimentos. Posteriormente, nós vamos ter um vídeo sobre estatística descritiva e inferencial, então, quando utilizar cada uma, aí, depois, vamos passar para os testes de hipótese na agronomia, então, quando aplicar esses testes, o que são os erros, o erro alfa e o erro beta, geralmente, o mais falado é o erro alfa, mas também, que é o erro tipo 1, mas também tem o erro tipo 2, enfim, o que é cada erro desses e como, quais os níveis aceitáveis, digamos assim. depois nós vamos ter uma aula sobre análise multivariada na agronomia com uma introdução ao PCA, como eu comentei lá atrás, já entra aí no PCA a análise de componentes principais, na redução de dimensionalidade, às vezes a gente tem um dataset muito grande e precisa reduzir o número de dimensões para poder trabalhar com aquilo, poder extrair, daí também fazer uma análise de agrupamento em cima, mas enfim, lá a gente vai discutir melhor, então, já pegando a multivariada. E por fim, como já comentado, os modelos de agrupamento, explorando grupos de dados com caminhos e hierárquico, então, uma introdução ao conceito de agrupamento de cluster análise e a sua aplicação em dados agronômicos, com uma explicação dos principais métodos de agrupamento, como o caminhos e o agrupamento hierárquico. Então, é isso pessoal, no próximo vídeo eu vou te explicar quais os tipos de dados existem e como isso impacta na nossa análise, então, os dados quantitativos, qualitativos, discretos e contínuos, não perca, já se inscreva no canal para acompanhar de perto todo o conteúdo, prepara aí o material, o papel, a caneta, um caderno, para ir anotando os pontos que a gente vai passando, se você ficar com alguma dúvida, volta um pouco, então, até o próximo vídeo. Tchau.